Olá, hoje é sexta-feira, dia 1º de junho e seu giro Folha de Notícias está no ar. Um amazonense de 26 anos foi preso hoje no aeroporto de Boa Vista, tentando levar quase 19 quilos de skunk para São Paulo. Ele confessou o crime e foi preso pela Polícia Federal. Continuando com notícias policiais, um casal foi preso na tarde de ontem por tráfico de drogas, só que dessa vez lá no bairro Caetano Filho. A mulher estava andando com uma balança de precisão na rua quando foi abordada pelos policiais e ela entregou o jogo. Falou que seu companheiro estava num local onde tinha drogas, tinha dinheiro e os dois acabaram sendo levados para o 5º DP. Para mais informações policiais como esta, você pode conferir na Folha Web. Agora, mudando de assunto, para você que gosta de ter uma alimentação saudável, curte essa vibe fitness e está sempre atrás de produtos White ou Diet, achando que essa é a melhor opção para sua alimentação, nem sempre é. Os nutricionistas afirmam que pode ser até meio perigoso, porque um alimento pode ser menos gorduroso, mas pode ter muito açúcar. Então, para você começar esse tipo de dieta, você deve procurar o seu médico. E para mais informações sobre essa matéria, sobre alimentação e muitas outras coisas, você pode conferir na Folha Web. Esse foi mais um Giro Folha de Notícias. Não deixe de ficar bem informado, nem de compartilhar as notícias com seus amigos. Então, comece compartilhando esse vídeo. Até mais! Giro Folha de Notícias Giro Folha de Notícias